1 Samuel capítulo 23 Pelo que Saúl desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus, por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Versículo 28 Antes de tomar qualquer decisão, Davi consultava o Senhor. Ele permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e Saúl buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Entre uma perseguição e outra, Davi teve a chance de rever o amigo que pensou que não veria mais. Jônatas apareceu num dos esconderijos de Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus, enquanto Saúl colocou em risco seu povo, pois os filisteus invadiram a terra, e aquele lugar em que Saúl desistiu de perseguir a Davi ficou conhecido como Pedra de Escape. O Salmo 37 revela bem a confiança que Davi tinha no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5 Deus ajuda e livra todos os que confiam em sua justiça. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca um refúgio. Salmo 37, versículo 40 Antes de buscar refúgio em qualquer lugar da terra, Davi buscava nos braços do Senhor. Percebam que Saúl, em sua insanidade, cogitou o ser plano divino cerrar Davi numa cidade de portas e ferrolhos a fim de capturá-lo. Sobre esta atitude, o apóstolo Paulo escreveu No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16 Creio que no momento de maior necessidade, foi que Deus enviou Jônatas até Davi. Como é maravilhoso ter um amigo em que se pode confiar. Deus muito se alegra com amizades como esta. Contudo, ainda que não tenhamos um amigo assim, Jesus nos diz Vinde a mim. Mateus, capítulo 11, versículo 28 Antes de falar com qualquer pessoa, Davi falava com Deus. Como o Senhor almeja que façamos o mesmo. Ele deseja fortalecer a nossa confiança nele e estabelecer uma amizade cujos laços sejam fortalecidos a cada experiência diária. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías, capítulo 48, versículo 17 Eis o que diz o conselho inspirado. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15 Por mais que fosse difícil enfrentar a perseguição de Saul, Davi podia vislumbrar o cuidado de Deus em cada livramento. Mesmo que surjam situações em nossa vida que nos coloquem em um beco sem saída, o Senhor está disposto a transformar o intransponível em pedra de escape. Todo aquele que aprende a consultar o Senhor, através de uma vida de intimidade com Ele, no estudo de Sua Palavra e na oração, jamais será deixado às escuras. Seja esta a minha e a sua oração. Lembra-te, Senhor, a favor de Rosana, de todas as suas provações. Bom dia, os que confiam no Senhor Rosana Garcia Barros